Vamos testar lá em SSB, aí começa por defeito que o cara não sabe clarificar, que isso inclusive é um assunto para um outro vídeo, né, poder explicar isso para vocês direitinho sobre o SSB, embora eu já tenha vídeo aí no canal, quem quiser pode procurar, mas eu vou atualizar. Aliás, eu vou atualizar todos os vídeos, né, bater esse papo legal principalmente para quem está chegando agora. E tomar muito cuidado, gente, tá, não acreditar em tudo não. Se alguém falou que teu rádio está ruim, vá lá em outro canal, faz uma, pelo menos com três pessoas. Ô Macanudo, tá errado aí a minha modulação, quer dizer, pode ser alguma coisa que eu esteja fazendo de errado aqui, quanto a regulagem do rádio, me dá uma dica, tal, o seu rádio é assim, tal botão ele fica nessa posição, tá, não acredite, gente, não acredite, pergunte em mais de um canal, tá, porque às vezes tem lugares que é mais de uma pessoa mal intencionada, não é a regra, mas como em qualquer lugar, existem as pessoas boas e também existem algumas pessoas que não são tão boas. Então, essa é mais uma dica que seu amigo Kleber Moreno está te dando, no início, pergunte, e se uma pessoa falar que está ruim, não acredite, se for sempre a mesma pessoa botando defeito no teu rádio, pode ter certeza que ele está querendo te empurrar algum rádio e pegar o seu na troca para pagar barato, pergunte em outros canais, e você vai ver a grande surpresa, e pode escrever até nos comentários, se já não aconteceu isso com você, depois você descobriu que o teu rádio estava perfeito, e que o Macanudo estava, na realidade, desvalorizando para poder pegar o seu radinho à base de troca em outro rádio fuçado aí, tá? Então, essas são algumas dicas, né?